Ro-Ro-Budre, Ro-Ro-Ro-Budre, Itanagi, Itanagi Gua-Sant於ê, 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 Gua-Sant於ê Á-Á-Cajana, Á-Á-Cajana, Mache- primera. Olá, tribo, em primeiro lugar, eu estou aqui, eu vim passar o dia do índio aqui com meus parentes, Patilácio, eu queria que vocês gostassem um pouco, mas eu queria que vocês quissem um pouco, aqui começou ontem a festa, essa é a comemoração do dia do índio. Aqui está várias etnias, aqui está Patilácio, Pulinho, Camaiurá, aqui está Guarani, daqui eu, como eu falo, eu queria que vocês conhecessem um pouco, as barracas que estão aqui dos parentes. Tudo bom? Você é de qual etnia? Guarani? Pulinho? Aqui está bem, várias barracas, cada tribo trouxe seu próprio tipo de artesanato, para mostrar, aqui, vários parentes, Potiguá, Potiguá, aqui vendendo seus artesanatos. Pori? Pori, está vendendo seu artesanato aqui, bem legal. Aqui está bem, está vendo? Tudo bom? Qual é a sua etnia? Sou Boitacá. Boitacá, está vendo gente, são várias etnias, trazendo seus artesanatos, não só coisas aqui, cada coisa linda, todas as coisas aqui, gente, venha. Olha, hoje é o último dia, na verdade, não é? Começou ontem, começou ontem, está terminando oito, está vendo aqui? Oi, tudo bem parente? Você é de qual etnia? Você é de qual etnia, parente? Baraninha. Baraninha, era de etnia. Baraninha. Aqui era a torre do seu povo, o artesanato do seu povo, a arte do povo de Baraninha. Aqui está, aqui tem algumas coisas também. Aqui tem funiões, funiões, funiões. Está vendo aqui, gente, aqui tem o artesanato funiões, o maraca. Tudo bom parente? É, ela está tomando conta. Tem muitas coisas legais aqui, cada tribo veio aqui para mostrar a sua cultura. Mostrou seus artesanatos, seu canto, seus rituais. Qual é o seu nome? Meu nome é Luacan, sou do povo Anabé, do estado do Pará. O povo Anabé, está vendo gente? É uma tribo aqui, eu não tinha contato com essa tribo, acabei de contar Anabé aqui. É, porque o nosso povo é pouco. Hoje só existe 311 Anabé. 311 Anabé, é uma... Fica nas margens do rio Mojú, a 180 quilômetros de Belém, do Pará, que é a capital. Sim. Nossa, muito legal isso. E a gente participa aqui e nós temos um pouco do nosso... O que você está achando desse conto? Eu acho maravilhoso, eu participo todo ano, gosto muito. Sim. Gosto muito. Muito legal. E temos as iguarias que nós trouxemos do estado do Pará, como tacacá, vatapá, pato e sucupi. Olha só. Não podemos trazer hoje, porque... Sabe as comidas que vocês sabem? É de origem indígena. É. É a própria nativa, a nossa origem. E a única coisa que nós trouxemos da nossa origem, do nosso povo, foi o suco de bucuaçu, que nós estamos vendendo assim. Sim, muito legal. Daqui a pouco eu passei pra ver. O que faz? A gente está... Aqui. Estamos em barracos. Tem... Ah, olha. O caramucho aqui. Tribo... Tribo Funió. Tribo Funió. Tribo Funió de... Águas Belas. Águas Belas. Ah, não. Tá vendo pra vocês verem quantas tris estão aqui, trazendo os alunos. Aliás, até agradeço assim, olhando a Juliana, né, que é a nossa ex-diretora da escola, que ela trabalhou, não me lembro quantos anos, dois anos, três anos. E aí é difícil, né? Hoje a gente encontra as pessoas que trabalham, parece que não tem, não tem essa... Digamos assim, não tem muito interesse não, né? Não dá autonomia pra escola. Olá, Tribo. Então, eu tô em trânsito, na verdade. Me chamaram aqui pra dar umas palestras, nos encontros que tá tendo aqui no Rio de Janeiro, sobre a cultura indígena, também dá uma entrevista na TV Cultura. Então, eu tô em trânsito, eu tô ficando em São Paulo, na aldeia também, no Xingu, e acabei aproveitando o fim do hoje pra cá, entendeu? Aproveitando minha folga, porque durante a semana, tô aqui uma semana. E aí, nesses dias eu fiquei trabalhando, eu fiquei ensinando algumas coisas pras pessoas, permacultura, cultura indígena, dando entrevista, e sobre os artesanatos também, dando essa... levando essa cultura indígena no Brasil, vamos dizer assim, afora, trazendo pra cá, pra cidade. E é isso que eu tô fazendo essa semana aqui. Vem pra cá. É... e a gente mostra aqui... Gente, eu queria que vocês pensem um pouco de tudo que tá acontecendo por aqui, entendeu? Meus parentes que trouxeram... Tudo bom? Tu é de qual etnia? É de qual etnia? É de qual etnia? O Itoto, de Amazônia. O Itoto. Tá vendo, gente? Como tá aqui várias pessoas de Amazônia, meu conterrâneo. É muito legal. Vem pra cá. Tem essa barraca aqui. Oi. Para dizer... Oi. Oi. Indígena? De qual tribo? Tá vendo, gente? Da onde? Oi. Pancararu. 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 São de onde? Pernambuco. Pernambuco. Tá vendo, gente? Ó, que legal. Só pra você ter uma ideia. Como... Como é diferente. Cada Atecenáculo. Tá vendo? Muito legal isso. Meus parabéns, parentes. Obrigada. Falou. É... Aqui... A barraca Puri, né? A barraca Puri. Daí tinha Puri. Assim, aqui estão as coisas. As focas. Principalmente. É... Muito legal. Muito legal. Vamos pra cá. Oi. Oi. É... É... Aqui está... Uma didática. É... Pernambuco. Pernambuco. É um dizianista Puri. Então, olha a micropeiro. O ponto dele aqui dentro. O vagalume é... A Zélia também, que está ali. É Puri também? A Zélia também. A Zélia também. Isso é muito legal. Muito legal! Tá vendo, gente? Acabei encontrando uma milha aqui. Continuando. Aqui está mais cores dos parentes. Aqui está os apêndios. Quartilinha? Guarani, mais Guarani aqui, mais ótimo, muito legal, afecionado com os parentes aqui, tem muita coisa aqui, os parentes vieram daqui mesmo, no Rio de Janeiro, tem parentes morando aqui, eu queria mostrar pra vocês um pouco dos amigos que eu acabei encontrando aqui. Vocês são Guaranis? Da onde, daqui do Rio? Guaranis, da criança, Guaranis, dizer pra vocês, gente, isso é muito legal, encontrar os parentes, só nesses eventos a gente tem a oportunidade, ele troca ideia, encontrou alguns amigos, eu queria mostrar uma coisa, pena, olha essa amiga minha que tá aqui, também viu a pressão servindo isso aqui, a pena, a ticuna, ela vem encontrar, ali tá, é muito legal encontrar os parentes aqui. Uma guerra, pena, pega, tinha trentinha na perintil, ó pena, mano. Tá vendo, gente, ela falou mal, nem encontra ela, não me peço pra entender, traduzir, não me peço pra entender. Tá, continua aqui. É isso, tá vendo, aqui tem mais uma amiga ali, a Sheila, que tá aqui, gente, tá sendo muito legal, encontrar os amigos aqui, os seus apesanatos, o seu apito aqui. Não, tem nada ver. E a Sheila, eu aqui... E a Pitaca... Potiguara, né? Hã? Dona, para Potiguara. Ela é Potiguara, gente. Potiguara, quem faz as suas coisas. Eu fostei. Veja, não, vem pra cá. E pra cá, vem pra cá. E aqui, tá o Alfonso, o Alfonso. Ela, ele aqui... Uh, diga. Ele aqui, sabe quem é esse coca, ele tá usando coca, calapalo. Ele tá arrependendo algumas coisas no Xingu, esse maraca é minha, por exemplo, né? Ah, tá vendo? Isso é muito legal. Aqui também é dela. Tá vendo? Lá no Xingu também. Então, Afonso, eu pedi pra ele defender algumas coisas que eu trouxe pra cá e pra expor também, né? Então, esse povo é o povo que esteve com a gente na aldeia Maracanã. Eu devo muito ao pai dela. No dia da invasão da polícia lá, ele botou moral. Porque na hora que o pessoal tava querendo bagunça lá, eu falei, é você que vai segurar as pontas. E ele foi lá e conseguiu segurar as pontas. E a gente junto, a gente conseguiu controlar a situação da galera lá. Esse é o guerreiro, esse é o guerreiro. Então, muito importante. E quem puder fazer pra ajudar, sempre está aí. É isso, gente, é muito legal esse cara aí. Mas bem, Caixa, agora já mudou, agora é cara para. Agora... Nós estamos chegando aqui ao final da exposição, né? Deu para demonstrar que tem várias etnias, várias culturas aqui. Sim. Agora, se ele manda uma letra aí desse dia de hoje e a presença da Assane aí como juventude indígena, né? Mulher. A presença da Assane, ela é importante em qualquer contexto em que diz respeito à cultura indígena, porque ela é uma mulher jovem que vem trazendo essa luta desde... Olha quem fala também. É muito importante isso com o movimento indígena. Às vezes o indígena que está lá na sua aldeia não sabe a liderança que nós temos, que é essa mulher guerreira. Ele está sendo modelo. Ele está bem a liderança. Esse cara aqui comanda o seu povo, está estudando o direito, exatamente para defender essa luta indígena que existe há milhares de anos. Esse cara aqui, vocês ainda vão ouvir muito falar dele. Tem dependido e está estudando o direito para defender questões indígenas. Esse cara aqui, o Araçari, conheço ele, cara. Além disso, somos amigos também. Ela é um futuro da causa dos povos indígenas. E junto nós vamos construir uma identidade melhor para esse país que deve dar um protagonismo para os povos indígenas. E nós estamos buscando isso junto à academia, junto às universidades. E junto nós vamos fazer um trabalho bacana, porque você representa os povos indígenas do Brasil. E que está esse evento aí? Me fala. O evento... Qual a diferença do homem passado para hoje? Esse evento é muito bacana porque é totalmente pela autonomia dos povos indígenas. Antigamente era o homem branco que fazia esses eventos. Hoje em dia é o próprio índio que está executando. O índio que está organizando. A diferença é essa. Isso. Muito legal, Araçari. Pronto para 2019? Vamos fazer algo maior? 2019 junto e mudança. Sim. Vamos lutar para sempre mudar e para melhor. Para ser mais parecido. E uma palavrazinha para os jovens, não só do Brasil, mas de outro mundo, que estão observando, como fazer essa conexão e como assumir e apoiar, defender o indígena significa defender a natureza, a ecologia, a água, o ar limpo, né? É, primeiro eu vou mandar um recado para a juventude, tanto indígena, né? Porque, assim, os jovens têm que valorizar mais sua cultura, valorizar mais seu povo e a ética, a moral de seu povo. Porque nós, povos indígenas, temos muito valor. E muitos não sabem disso. Acaba banalizando a sua própria cultura. Então, a nossa cultura, ela é muito importante para a manutenção do nosso povo. E para o mundo, ele deve respeitar os indígenas porque nós somos uma das nações, a única nação que luta e protege o ecossistema de qualidade para todos, né? Seguindo aquele artigo da Constituição, 225, defendendo um meio ambiente equilibrado para gerações futuras, né? Então, nós defendemos e protegemos ecologicamente uma natureza, um meio ambiente para todos, né? É isso mesmo, gente. Olha, aqui vocês tiveram uma aula. A gente mostrou um pouco do Salto de Senado, um pouco das pessoas que estão organizando aqui no Araçari. organizadores, tudo isso que está acontecendo graças aos próprios indígenas que se uniram e estão fazendo esse evento lindo, tá bom, gente? Foi isso, foi isso e muito bom. E vale a pena, 2019 vai ter mais indígenas. Arro!